Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é só uma novidade muito legal que acabou de chegar no banco original. Enfim, o banco liberou o serviço de pagamento por aproximação no Apple Pay. Sem sombra de dúvidas, esse serviço estava sendo aguardado por um bom tempo pelos usuários do sistema iOS. Enfim, esses clientes já podem cadastrar o cartão e pagar apenas aproximando o iPhone ou Apple Watch da maquininha. Muito bom, né gente? Então, quem tem cartão do banco original já pode fazer o cadastro e nesse vídeo mostraremos como fazer isso. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, o banco original é um dos bancos mais completos em serviços digitais atualmente. Nele é possível abrir uma conta, movimentar, investir e fazer pagamentos tudo pelo celular. Por isso, é uma instituição 100% digital que garante segurança e, acima de tudo, acessibilidade. E agora, como prometido, desde abril desse ano, o banco acaba de enunciar sua última novidade, a chegada no Apple Pay. Então, gente, veja a seguir como cadastrar seu cartão. Dessa forma, em comunicado publicado em suas redes sociais, o banco avisou. Veio aí, agora você pode usar o seu original no Apple Pay e fazer compras direto pelo iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac. É só adicionar seu cartão pelo Apple e pronto. Pague tudo em um estalar de dedos. Mais seguro, prático e instantâneo e super digital. O objetivo da chegada ao Apple Pay é dar aos clientes do banco original a possibilidade de aproximar o dispositivo em uma maquininha e fazer o pagamento em crédito sem tirar o cartão da carteira. A novidade é válida para todos os cartões oferecidos. O internacional, o Gold, Platinum e Black. Com a novidade, o banco original se junta a muitos outros digitais que também passaram a oferecer suporte à carteira digital da Apple neste ano. Então, bancos como o Inter, Nubank e Digio já estão presentes no Apple Pay já faz algum tempinho. E para adicionar o seu cartão no Apple Pay é muito fácil da gente. No seu iPhone, você deve abrir o aplicativo Apple Wallet e depois tocar no botão adicionar. Em seguida, siga as etapas para adicionar um novo cartão. Se for solicitado que você adicione o cartão usando o ID Apple, cartões com outros dispositivos ou cartões que você removeu recentemente, Selecione-os e insira os códigos de segurança correspondentes. Depois, toque em seguinte. O banco ou administradora do cartão verificará as informações e decidirá se você pode usar o cartão com o Apple Pay. Se o banco ou administradora precisar de mais informações para verificar o cartão, entrarão em contato com você. Quando tiver as informações, volte para o Apple Wallet e toque no cartão. Depois que o banco ou administradora verificar o cartão, toque em seguinte. Depois, é só começar a usar o Apple Pay. Lembrando, gente, que você também pode adicionar o seu cartão no iPad, tá bom? Ou no Apple Watch, tá? Ou também no iMac, tá bom? Você pode usar todos esses dispositivos para poder cadastrar o seu cartão, ok? Muito bom, né, gente? Mais uma opção muito legal para fazer pagamento sem precisar levar o cartão. Então, isso traz mais segurança e praticidade, já que o iPhone usa o reconhecimento facial para validar a compra. Então, se você ainda não é cliente do banco original e está em busca de um banco digital super completo, tá, gente? Sem sombra de dúvidas, o original é uma ótima opção para você, tá? Por isso que você pode fazer transferências via TED, transferência por DOC, tá? Você tem também o Pix, certo? Você precisa também, se você precisar sacar dinheiro, você pode ir no banco 24 horas, tá? E um detalhe, você tem várias aqui opções de cartões, né? Começando com o Internacional, Gold, tá? O Plaston e também o Black, tá bom? Você pode aí conseguir um cartão desse aqui, né? Mas é lógico que você vai passar para uma análise de crédito, tá bom, gente? Então, a conta também oferece limite, tá? Bem interessante, tem limite de chefe especial aqui, né? Você pode contratar também, tá? Então, se você tem interesse em ter essa conta, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do Banco Original. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente e, posteriormente, também ter acesso ao cartão de crédito, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!